A peça de hoje é muito legal, super útil e eu tenho certeza que vai dar uma graça para o seu Natal. Presta atenção que se você não quiser fazer só para você, mas quiser fazer para presentear também, vai ser o presente, viu? Vamos aprender a fazer um suplá. Na verdade, ele é um jogo americano em EVA e quem ensina é a Marinês Grego, que tem várias ideias de mesa aposta. Seja muito bem-vinda, Marinês. Muito obrigada, Cláudia. Meus parabéns pela ideia. Obrigada. Olha que cantinho gostoso que a gente tem aqui. Já dá vontade de sentar. Só falta o arroz do peru, tem aí a farofinha. E pronto, só comer. Olha lá, que lindo. Está lindo, ficou muito lindo. E é esse lugar americano aqui, né? Isso, tem um aqui soltinho, se você quiser. Olha que ideia. Deixa eu ver. Olha, gente. Com EVA e fita e pompomzinho, bem simples. Maravilha. Bem fácil de fazer, não é verdade? Para deixar o seu Natal mais lindo. Então vamos aprender agora. Vamos aprender. Vamos começar, Marinês. E você viu essa decoração aqui que eu fiz? Foi você que fez? Eu que fiz esse porta-vela. Como é que você fez esse porta-vela? Nem te conta. Olha aqui. Lembra? O famoso rolinho de papel alumínio. Rolo de papel alumínio. Rolinho de papel alumínio. Ela fez o cachecel. Como é que você fez essa gota aqui? A minha amiga aqui, ó. Cala quente. Gente, cola quente. Depois ela pintou tudo de dourado. Ficou um charme. Ficou de dourado. Fiz especialmente para o programa. Amei. Que criativa, né? Que criatividade, né? Final do ano, reunir a família. Quando você monta uma mesa dessa, a Cláudia sempre fala, a gente se doa, né? É verdade. Não me diz melhor dar do que receber, igual o doutor disse, né? Então quando você monta uma mesa dessa para a sua família, você está se doando. Sim. E a família se sente prestigiada. Se sente. Se sente importante, especial. E é o que eu falo. Se você faz mesa aposta todos os dias, é bem provável que todos os dias você tenha as integrantes da sua família à mesa. Verdade, com certeza. A mesa é um lugar que reúne a família. Então faça. Vamos lá. Aprender? Então a primeira coisa que nós vamos precisar é uma placa de EVA. Eu escolhi vermelha, né? Porque nós estamos aí num clima natalino, amo o Natal, reuni a família, delícia, né? Comeu, peru? Eu sou. E aí você vai precisar de um diâmetro aqui de... Cuidado com a sacola quente, eu estou morrendo de medo de você se queimar. Ah, não, tranquilo. Já estou acostumada a queimar os dedinhos. 35 de diâmetro aqui, né? Você vai precisar de uma fita. Essa fita aqui, ela tem 4 centímetros de largura, tá bom? Aí nós vamos começar a fazer o que aqui? Nós vamos frisar. Então você vai ver o lugar, porque às vezes o EVA vem meio manchadinho, dependendo do lugar que compra. Então você escolhe o lado do avesso pra você poder começar, tá bom? Então você vai usar cola quente e você vai começar a fazer o que, ó? Você vai começar a passar cola quente aqui nos cantinhos, tá bom? E vai fazer isso aqui, ó. Vai colar a pontinha, tá vendo? Você colou a pontinha, você vai frisar, por isso que ele vai ficar todo onduladinho. Tá, como se fosse um prensadinho. Isso, você vai dar uma prensadinha aqui com o dedo e vem com a cola quente, aí é aqui que a gente cola o dedo, entendeu? Aqui é uma beleza. Cola o dedo. Cola o dedinho, já está acostumado. Por isso que tem que tomar cuidado com o calor, né? Tomar cuidado. Colar é o de menos, o pior é queimar o dedo, né? Aí você vem por baixo, 5 centímetros, assim, de largura, distância, né, aqui. E você vai colando a fita e vai, aqui você vai dar outra prensadinha de novo, olha. Eu trouxe um ali quase pronto depois pra gente terminar. Só pra vocês poderem aprender. Super fácil de fazer, Cláudia. Às vezes, a gente olha nas lojas, tão caro, alguns produtos, QT, quer montar mesa, não sabe como montar. Uma placa de EVA e uma fita, você monta o seu jogo americano. Você vê. Não é verdade? Tão simples, olha. E aí, gente, depois você ainda vai fazer o porta guardanapo. Ainda faz. Se quiser pegar a ideia da Marinês pra fazer o castiçal, olha que charme. Vou disponibilizar isso aí no meu canal do YouTube, pra poder, quem quiser. Deixa eu passar já, então, o canal do YouTube da Marinês pra você acompanhar lá. É Mari, com Y, Mari Grego. Isso. Mari Grego, tá? Não tem erro. Isso. Segue ela lá. Segue no Instagram também, que é o Marinês Grego e o Face Marinês Gomes Grego. Marinês Vieira Grego. Por que eu falei Gomes, gente? Mari Grego, mesa posta. Ah, porque, olha isso. Mari, aí eu li aqui, ó. Faz um Gomes. Ah, é verdade. Juntou com a mesa posta. É Mari Grego, mesa posta, tá? Mari Grego, mesa posta. Aí aqui, ó, nós vamos finalizar aqui, tá vendo? Já peguei o outro já prontinho, né? Aí aqui você vai dar uma prensadinha, mais uma prensadinha pra gente dar uma finalizada. Deu uma prensadinha. Uma graça. Fica lindo, né? E aqui a gente vai finalizar. Aqui, ó, finalizou. Corta bem aqui em cima da outra para não aparecer, né? O corte do outro lado, olha. Cortou. Olha aqui, ó, fica fechadinho, tá vendo? Aqui você pode passar um isqueirinho aqui, um foguinho pra poder não desfiar a fita. Isso é interessante. Aí você vem com o pompomzinho. Esse pompomzinho você paga 2,40 metros. Eu acho tão delicadinho. Eu quis pôr branco, combinando com a neve, Natal. Não, ficou uma graça porque também deu uma leveza, né, pra mesa. Dá uma leveza, quebra um pouquinho do vermelho também, né? Aí você faz aqui, ó. Você coloca todo na pontinha, olha. E corta, e tem o porta-gueranapo. Uma graça. Olha. Já decorou a casa pro Natal, Mari? Ah, já montei minha árvore, já tá no estragueiro, minha menina, já fiz a uma festa. A Rebeca ajudou? A Rebeca ajudou. Ajudou, Rebeca? A Rebeca é a filha da Mari que tá aqui, a coisa mais fofa. Amo uma mesa. Aí, daí fica assim, prontinho. Você pode fazer ele também dupla face. Tá aqui em vermelho. O que você pode fazer? Aqui são ideias agora. Você pode colar essa placa verde aqui. Que fica ótimo, hein, gente? E vir com a fitinha dourada e fazer aqui, olha. Tá vendo? E aí você vai ter um jogo americano dupla face. Perfeito, porque você usa um à noite e um de dia. Dá pra usar no almoço e no jantar do dia 25. Agora é o seguinte, a Mari falou que vai deixar aqui, você vai deixar um parzinho? Vou deixar um parzinho aqui de porta guardanapo e no lugar americano. Vai deixar um parzinho que pode ser seu, tá? Pode. Então você vai mandar pra gente um vídeo, um vídeo falando o que que deixa a sua vida ainda melhor, contando uma curiosidade da sua vida. Faz um vídeo carismático, como a gente aprendeu hoje, né? Bem gostoso. E aí você vai faturar esse presente que a Mari Grego fez pra você, tá? Com muito carinho. Aí nós vamos aprender agora o porta guardanapo. Olha que lindinho, que fofo. Ficou doce. Ninguém tem igual, eu que criei esse jogo especificamente pro programa, viu, Cláudio? Ah, o luxo, gente. É o luxo. Exclusividade. Aí você vai pegar aquele... Rolinho de papel alumínio. Rolinho de papel alumínio. Uma fitinha de dois centímetros e meio combinando, tá vendo? Olha, com o lugar americano. E você vai começar a colar ela aqui. Das outras vezes eu ensinei com o próprio tecido. Agora é com a fitinha. Olha, mais prático ainda. Você vai colar ela aqui, tá vendo? E você vai começar a embrulhar ele, olha. Tá. Muito simples, ó. Você vai começar a passar por dentro e forrar ele inteirinho. O rolinho tem três centímetros e meio. Eu achei que você ia colocar ele retinho. Retinho, né? É, porque aí economiza fita, né? Não ficaria bom, não? É, mas aí você tem que cortar do tamanho da fita bem certinho, entendeu? E aparece as beiradinhas. Então, que pra tampar por dentro... Por fora, então você tampa ele inteirinho, tá vendo? Olha. Tampadinho inteirinho aqui, ó. Tá vendo? Vai dar certo, né? Aqui a fita, ó. Aqui você cola. Botinha de cola. Uma gotinha de cola aqui fora. Uma gotinha de cola dentro. Certinho. E queima o dedo. Isso queima. E queima o dedo. Aí, ó. Prontinho, tá vendo? Aí você vem com um pompomzinho. Tem um aqui pronto, olha. Ele fica bem perfeitinho, tá vendo? Tem um pronto, você passa a mesma. Aqui eu vou finalizar esse aqui, ó, rapidinho. E ainda dá um charminho com o pompom. Dá um charme. Ai, Cláudio, não tô achando o pompom. Nem precisa, né, gente? Porque ele é lindo sem o pompom mesmo. Você pode colocar. Achou uma passamanaria? Pode colocar, né? Olha, dourado. Fica lindo também. Você pode passar só no meio, olha. São várias, né? Na verdade, é pra você usar a criatividade. A ideia... São ideias que você vai montando, a forma que você achar, gosto, né? Aqui você vai passar e vai colar o pompomzinho, olha. Colou o pompomzinho, você corta. Aí vem o detalhe. Sabe aquelas plantinhas artificiais que você tem na sua casa? Carinha de Natal, né? Se você não tiver, vai numa lojinha comprar. Aí eu fui lá e desmontei a minha plantinha. Vai, eu tirei a cerejinha. Você desmonta ela, né? E aí você começa a montar o seu porta-guarda-aná. O que você vai fazer aqui, ó? Você põe uma colinha quente, cola uma pra cá, que é muito rápido, ó. Pra deixar bem bonitinho. Os maiorzinhos, ó, as plantinhas. Você compra na lojinha, né? Do chinês, a lojinha que você é perto da sua casa. Perfeito. E vai colando aqui. São detalhes, né, gente? Que vão fazendo a diferença. Você vê o capricho. Como fala muito. Aqui, olha, a Mari trouxe até a ideia de a gente colocar recadinhos. Feliz Natal. Umas pecinhas. Falando gratidão, esperança, amor. Porque é o amor, né? Trazer a família pra mesmo, a mensagem de amor, né? Isso é importante. Muito lindo. Agora a cerejinha. A cerejinha do bolo. Vou passar mais uma vez os contatos da Mari. Pronto. Mari Grego, mesa posta no Face, no Instagram, Marinez Grego e no YouTube, Mari Grego, tá? Prontinho. Quer fazer cursos com a Mari? Quer aprender mais com ela? 11-9-56-97-6918. WhatsApp, 11-9-56-97-6918. Ah, Cláudia, hoje eu estou lançando meu curso no Hotmart, na plataforma do Hotmart Artesanato na Mesa. Quem entrar lá hoje vai ter um grande bônus lá. Maravilha. Se entrar no seu Instagram, já tem o link lá bonitinho? Tá na minha vida. Aproveita. Vai fazer curso com a Mari. Tenho certeza que você vai fazer coisas lindíssimas, tá? Pode mudar até a sua história de vida. Obrigada, Mari. Obrigada. Agora você comigo. Depois desse ânimo aí, que quem sabe você já se reinventa, vamos cuidar de você. Vamos valorizar aquilo que você tem de tão lindo.